Como conquistar uma mulher pelo Facebook? Bom, antes de mais nada, eu quero que você saiba que as redes sociais servem como um complemento na conquista, e não a forma principal de conquistar. A forma principal é pessoalmente, olhando cara a cara na mulher. Você não vai conquistar mulheres pelas redes sociais, apenas atrair a atenção delas para você marcar encontro e seduzir ela pessoalmente. Mas então como fazer isso? Tenha sempre isso na cabeça, as mulheres devem ser seduzidas pessoalmente. E não, você não vai conseguir gerar atração em uma mulher pela internet, a não ser que ela seja muito fácil. O Facebook é útil para você compartilhar e conversar sobre momentos da sua vida. Mas então como conquistar uma mulher pelo Facebook? Bom, o primeiro passo é organizar a casa. Arrumar o seu perfil com fotos. Jamais coloque fotos suas em casa, na frente do computador. Isso vai passar a impressão que você não faz nada e fica o dia inteiro em casa, na frente do computador, enquanto outras pessoas postam fotos de viagens, lugares que elas foram conhecer. As mulheres bonitas, elas postam fotos cada vez em um lugar diferente ou em festas. Você tem que demonstrar isso também. Se você postar a foto na frente do computador, vai passar a impressão para a mulher que você está ali e não faz mais nada da vida e fica trancado no quarto. Mesmo que você não faça isso, mas se você postar uma foto assim, vai passar a impressão para os outros que essa é a sua vida. Portanto, saiba postar fotos. Segundo ponto aqui é não banque o filósofo. Não fique falando de assuntos que geram polêmicas, como política e religião, por exemplo. Entenda que a maioria das pessoas não estão abertas a novas ideias. Elas têm as suas crenças e é difícil mudar isso. Você postando alguma coisa no Facebook não vai mudar a cabeça da pessoa. Ela só vai te criticar. Portanto, poste somente coisas boas. Então, fazer o papel de moralista, intelectual, inteligente no Facebook não funciona. Mude isso imediatamente. Mas então o que fazer para conquistar uma mulher no Facebook? Bom, primeiramente, não escreva coisas ruins. Tem gente que entra no Facebook só para reclamar da vida, reclamar do trabalho, etc. Jamais faça isso porque vai passar a imagem que você é um perdedor. Não seja um perdedor que fica se lamentando todo dia pela vida ruim que tem. Pelo contrário, demonstre valor na vida que você vai atrair mais mulheres online. Se ela vê que você é um cara feliz, alegre, que compartilha coisas boas, automaticamente ela vai se sentir bem tendo você como amigo. E não aparecendo no mural dela aquelas notícias, aquelas coisas ruins ou só compartilhando bobeira. Portanto, saiba o que você compartilha se você quer conquistar uma mulher online. Esses dias, um amigo meu fez o teste. Ele começou a adicionar somente pessoas de sucesso na rede social dele. O que aconteceu? Foi então que ele notou uma coisa muito importante. Só uma diferença entre pessoas mal sucedidas e pessoas bem sucedidas. Sabe qual que é essa diferença? Os hábitos. Isso mesmo, o hábito da pessoa. Enquanto pessoas comuns ficam chorando, se lamentando e só compartilhando desgraça no Facebook 24 horas, os homens de sucesso estão discutindo ideias de como melhorar a vida. Não somente financeiramente, mas como ter uma boa vida em todos os sentidos. Ao contrário de pessoas comuns que ficam postando besteira, reclamando de política e jogando indireta, aquelas indiretinhas um pro outro, daquela briguinha no Facebook. Isso só vai afastar as mulheres de você. Então, fique com essa dica na cabeça também. Bom, eu sempre soube disso. Mas como a gente vive num mundo medíocre, é um contaminando o outro. Um passa um texto pro outro, um fala mal do outro e assim vai virando uma bola de neve. Um contaminando o outro. Então, você tem que ser esperto e parar de ir na onda dos outros e seguir o seu caminho. Seja você mesmo. Tenha atitude. Não deixe que os outros apodreçam a sua cabeça. Outro ponto aqui é não fique online o tempo todo. Por quê? Lembre-se, use a escassez. Se você fica online o tempo todo, a mulher vai pensar que você não faz mais nada da vida a não ser ficar no Facebook o dia inteiro. Principalmente se você ficar online sexta, sábado, à noite. A mulher vai ver você online ali e vai falar Puxa, esse cara não sai, não tem amigos, ele não faz nada da vida, fica em casa no Facebook. Portanto, é aí que você tem que parar pra pensar, que você deve ficar um pouquinho offline também pra passar a impressão pras pessoas que você tá vivendo a sua vida e não depende do Facebook pra ser feliz. Isso é um fator muito importante que as mulheres gostam. Homens que têm o que fazer. Seja mais interessante. Passe essa imagem misteriosa pras mulheres. Jamais coloque coisas do tipo Trabalho na VASP. Vagabundos anônimos sustentados pelos pais. Mas isso só vai afastar as mulheres de você. Pense comigo aqui, ó. Isso é uma informação ridícula. Se você fosse mulher, chegasse lá no perfil e visse... Tá vendo as suas fotos lá? Vê uma foto sua no quarto. No computador trancado. Vai lá ler as suas informações. Tá lá. Trabalho na VASP. Vagabundos anônimos. Você acha que uma mulher dessa vai ficar interessada por você? Jamais. Portanto, saiba o que você coloca no seu perfil. Se você quer conquistar uma mulher de verdade. Portanto, fique com essas dicas aí na cabeça. Que você vai se dar bem. Bom, continuando aqui. Lembre-se que o Facebook é muito bom pra você interagir. Conversar e conhecer mulheres. Mas você não pode depender só dele. É muito melhor conquistar uma mulher pessoalmente. Olhando nos olhos. Usando a linguagem corporal. Do que tentar seduzir pelo chat. Onde ela nem tá vendo o seu rosto. Pode parecer mais fácil pelo Facebook. Porque não tem aquele nervosismo de você chegar nela e tal. Mas pelo Facebook você fica conversando pelo chat. E você não sabe se a garota tá ou não interessada em você. Ela pode estar conversando com você. Mas conversando com mais 10 caras ao mesmo tempo. E nem tá ligando pra você. Ela pode estar só respondendo por educação. Então, você nunca vai saber se ela tá ou não interessada. A não ser que seja pessoalmente. Porque você tá ali olhando cara a cara. E aí sim você vai sentir se ela tá ou não afim de você. Pelo chat você pode ficar ali horas conversando. Mas você não vai saber se ela tá ali respondendo. Qual a expressão que ela tá usando. Se ela tá conversando com outros caras também. Então, você tem que ficar esperto. Bom, mas o que fazer então? Se pelo Facebook não adianta conversar que você não vai saber. Use a inteligência. Use o Facebook pra você marcar encontros pessoalmente. Pra você conversar e conhecer a mulher. Ou seja, você tá ali, ela curtiu sua foto. Vocês estão conversando. Aí tá na hora de você chamar ela pra sair. Você chega no chat e fala. Ah, que tal a gente pegar um cinema ou sair pra comer alguma coisa. Se ela aceitar, é aí que você vai começar a saber se ela tá afim de você. Quando vocês saírem, olhando no olho, você pode abraçar ela, tocar ela. Aí sim você vai ter alguma chance de seduzir ela. Somente pelo chat não adianta, não funciona. Mas como conversar pelo chat do Facebook? Bom, primeiramente, adicione mulheres próximas a você. Não adianta você tá em São Paulo e querer adicionar uma mulher lá do Amazonas. Isso não vai dar certo, porque vocês nunca vão se ver pessoalmente. Vocês vão ficar no chat só conversando. E na hora que o papo estiver bom, que vocês quiserem se conhecer. Ela vai tá lá mais de mil quilômetros longe de você. E vocês não vão poder se encontrar. Portanto, adicione somente mulheres próximas a você. Da sua região. Pra você não ter esse perigo de não encontrar ela. Lembre-se, o Facebook é útil pra você conversar e marcar encontros. Não adianta você ficar só conversando pelo Facebook. Que sua vida não vai pra lugar nenhum. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva agora mesmo. Pra você não perder os vídeos inéditos que eu tô preparando pra você. Portanto, se você quiser compartilhar com seu amigo aí. Pra tá passando as dicas pra ele também. Compartilha aí, cole o link pra ele aí no Face. Ou divulgue pra ele aí. Pra ele tá se inscrevendo no canal também. Bom, então continuando aqui. Siga os passos que eu falei pra você anteriormente. Pra você arrumar o seu perfil. Pra as mulheres poderem aceitar você no Facebook. Se uma mulher te aceitar no Facebook. Evite sair curtindo as fotos dela logo de cara. Você vai parecer um cara desesperado e carente. E ela não vai curtir as suas fotos. Portanto, se ela te aceitar. Você não pode chegar nas fotos antigas dela e sair curtindo. Você vai parecer que você tá carente. Pra iniciar a conversa pelo Facebook pela primeira vez no chat. Tente algo como. Olá, como você está? Ou algo mais provocativo como. O que você tá fazendo online tão tarde da noite? Isso pode render um bom assunto pra você iniciar uma conversa. Esteja interessado nela. Faça perguntas sobre o que ela gosta. Mas como saber do que ela gosta? Bom, preste atenção agora nessa dica importante que eu vou dar pra você que tá inscrito no canal. É simples. Basta você entrar no perfil dela e ver as informações que ela coloca lá. O Facebook é uma ótima ferramenta pra você conhecer as pessoas a fundo. No perfil da pessoa, tem a opção dela colocar todas as coisas que ela gosta. Como filmes, programas de TV, livros que ela leu, etc. Tudo isso mostra lá no cantinho do Facebook, lá nas páginas que ela curtiu também. Tudo isso o Facebook mostra. Portanto, se você for um cara inteligente, você ao invés de ficar olhando as fotos dela. Você vai lá e vê essas informações que o Facebook te dá. Como programas de TV, livros que ela gosta de ler. Até mesmo as páginas que ela curtiu aparecem lá no perfil dela. Então, use essa informação pra você iniciar conversas com ela. Então, fique com essa dica na cabeça. Quando você for iniciar a conversa com ela, ela vai se surpreender ao saber que você sabe um pouco sobre ela. Mas ela não vai ter nem a noção do que você olhou lá e que ela que colocou essas informações. Isso vai surpreender ela e o interesse dela por você vai aumentar bastante. Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. E conheça o meu segundo canal, do link abaixo desse vídeo, onde eu faço vídeos inéditos pra você estar acompanhando também. Então, clique aqui no link da descrição e vá conhecer meu segundo canal. Se inscreva lá pra você estar acompanhando os vídeos inéditos. Você vai gostar bastante. Bom, compartilha esse canal com seu amigo e eu espero você no vídeo da semana que vem, que tá muito legal o tema da semana que vem. Você não pode perder. Espero que tenha gostado desse vídeo, como conquistar uma mulher pelo Facebook. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima. Tchau.